E as brigas entre os vizinhos cresceram desde que a quarentena começou. E esse problema atinge todo mundo, viu? Tem até famoso dando o que falar. A hashtag Fique em Casa tem sido respeitada pela maioria das celebridades. O problema são as lives e as confraternizações que eles estão promovendo dentro de casa, que tem deixado os vizinhos incomodados. MC Kevin, por exemplo, foi denunciado por quebrar a quarentena. Ele fez uma live em maio com mais 30 pessoas no condomínio onde mora, em Mogi das Cruzes, interior de São Paulo. Alguns dias depois, divulgou que estava contaminado pelo coronavírus. Nem sair eu posso, mas eu vou descer um pouquinho. Descorta um pouco. Mas alguns famosos alegam que não estão desrespeitando o isolamento e reclamam de perseguição. É o caso da Darlene Ferratri, que é rainha de bateria e mãe da cantora Lecha. Ela teve que se mudar por causa de conflito com os vizinhos. Se eles acharam que no dia do aniversário do meu filho eu não podia comemorar e a multa foi aplicada, ok, sem problemas. Está pago, sejam felizes. Assim como eu fui, sempre serei. As reclamações não atingem só os famosos, não. De uma forma geral, o barulho de crianças também incomoda muito. E aí uma gritaria e as crianças correm para lá, para cá. E tem, parecem, alguns brinquedos ou alguma coisa que faz com que crie impacto no chão. Desde o início da pandemia, o número de reclamações por causa do barulho aumentou cerca de 70%. A pergunta que fica é, será que os moradores estão mais barulhentos ou os vizinhos estão menos tolerantes? Eu diria que um pouco de cada. Os moradores, como estão passando mais tempo, eles tendem a emitir um pouco mais de barulho. Só que eu acho que esse isolamento acaba deixando os moradores também mais intolerantes. No condomínio onde ele trabalha, já teve polícia batendo na porta do morador. A viatura teve que vir aqui e comparecer na unidade do morador que estava causando o suposto barulho. Fica a torcida para que a convivência seja mais pacífica e consciente nos meses em que a quarentena prosseguir. Meus vizinhos, se por algum momento eu desagradei vocês, me desculpem. Não foi a minha intenção. Eu nunca quero agredir com palavras e nem com ações o meu próximo. Muito pelo contrário. Tchau, tchau.